Esta será a sexta edição do Evangelizar é Preciso em Recife. Os pernambucanos e até pessoas de outros estados já esperam ansiosos pela festa que começa o meio-dia deste sábado, dia 30, em plena areia da Praia do Pina. O padre Reginaldo Manzotti profetiza, nesse dia, pela fé, as muralhas vão cair. As muralhas devem cair com as pessoas que estão pensando em suicídio e aumenta. Deve cair e tem que cair no alto índice de entrega de jovens às drogas. E quando eu falo isso, não estou falando um mero chavão. É uma realidade triste de se constatar. E a violência, que é tão grande, que se reflete também no trânsito. Hoje se mata por tão pouca coisa. Perceba que as muralhas estão dentro de nós, que também nos separam do outro, nos separam do próximo e da família. Este ano, a venda das camisas do evento vai ajudar na realização de um sonho. A construção de uma estátua de Nossa Senhora Aparecida em Jussarau, terra onde nasceu o arcebispo Dom Fernando Saburido. Ponto de oração, de lugar de se encontrar com a fé católica Nossa Senhora Aparecida aqui do Nordeste. Porque não é simplesmente erguer uma imagem de 45 metros. É o lugar que vai ser erguido. O lugar é o lugar banhado pela natureza. Sinal que Deus realmente é Deus. A beleza natural do lugar. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.